O Auto Shopping estava realizando um concurso para ganhar um QQ, o cliente, o seu cliente ganhou? Isso, a minha cliente mais comprou um Vectra com nós aqui e acabou sendo sorteado. Olha só, ganhou dois carros, gente, porque aqui você faz excelente negócio. Vamos anunciar esse carro super diferenciado que é a EcoSport. Diferenciado, Ana, uma EcoSport rebaixada, legalizada no Detran, tudo certinho, então o cliente pode andar tranquilo com ela que ela está legalizada. Esse carro 2004 completa ela, esse carro vai fazer ela R$ 26,9 mil. R$ 26,9 mil, e aqui você encontra muita oportunidade. Agora o Palio. Palio LX 1.4 2010, esse carro vai me dar uma pequena entrada e 48 parcelas de R$ 714. E para fechar um carro de menino, eu falo que é carro de menino porque os homens adoram o Civic. Civic EXS 2007, esse carro com borboleta, troca de mágica, top de linha, automático. Tudo que eles gostam. Tudo que tem de bom está aí. Esse carro é R$ 42,9 mil. CorvetteMultimarcas.com.br Acesse que você vai ter todo esse estoque à sua disposição. E gente, vendedor pé quente, vem para cá realizar um excelente negócio. Na UOL Shop, ele é verde, o telefone é daqui? É o 346-5636. Corre. Vem para cá.